Ailey Bieber, mulher de Justin Bieber AVC assume, momento mais assustador. Ailey Bieber foi levada para o hospital de urgência depois ter tido sintomas de um AVC. A mulher de Justin Bieber parece estar melhor e já explicou o que aconteceu. Na quinta-feira de manhã, estava a tomar o pequeno almoço com o meu marido, quando comecei a ter sintomas semelhantes aos de um AVC e fui levada para o hospital. Começou por dizer a modelo americana de 25 anos. Ailey Bieber que é filha do ator Stephen Baldwin foi atendida e os médicos terão descoberto que os sintomas se deviam a um pequeno coágulo no cérebro. Ao que tudo indica, os sintomas terão passado naturalmente e a jovem já teve alta. Segundo o site TMZ, há suspeitas de que o problema poderia estar relacionado com a infecção por Covid-19 que a modelo teve semanas antes. Ailey Bieber e Justin Bieber casaram-se em 2018.